Ah, meu filho é de lembrar, lembrar O FD, eu sou palotinho Amanhã esse dia tá nublar, eu tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relatos, depois do cão que vim me derrubar E pela marca do seu batal, vi que saímos pra se pegar O fininho deu um brisar no assunto e dividimos a brisa com a má Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei, só tem uma foto no meu celular Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei Ah, se eu pudesse lembrar, lembrar O FD, eu sou palotinho Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada, barulha na favela Amanhã, esse dia tá nublar, eu tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relatos, depois do cão que vim me derrubar E pela marca do seu batal, vi que saímos pra se pegar O fininho deu um brisar no assunto e dividimos a brisa com a má Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei Só tem uma foto no meu celular Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei